Olá pessoal, então na aula de hoje eu vou conversar com vocês a respeito do algoritmo Bubble Sort, ou em português o algoritmo Bolha, que é o algoritmo de ordenação de dados talvez o mais intuitivo e simples de implementar que se conheça. Ele é geralmente o primeiro algoritmo de ordenação de dados que se aborda quando se começa a tratar o assunto em sala de aula. Ele é fácil de entender, porém ele deixa a desejar em performance, um algoritmo que acaba executando um número exagerado de operações para solucionar o problema da ordenação dos dados. Então, para mostrar como funciona o algoritmo, vou começar aqui criando uma sequência de números desordenada inicialmente. Então, aqui nós temos oito números, oito números que estão fora de ordem. O objetivo então do algoritmo de ordenação de dados, de qualquer algoritmo de ordenação de dados seria ordená-los, né? Ordenar esses números do menor para o maior, né? Problema simples, trivial, mas muito importante em computação, né? E com aplicações práticas, né? Ele vai além de apenas ordenar inteiros aí, por ordenar inteiros, esses inteiros podem representar aí os preços de uma busca aí por um produto em uma loja online, pode representar distâncias em um cálculo de rotas para uma viagem, né? Pode de alguma forma ser, esses podem ser índices, né? Chaves que indexam aí algum tipo de estrutura de dado mais complexa, né? Então, é um problema realmente muito comum e muito importante, né? Para a implementação de algoritmos em geral, né? Então, para mostrar como funciona esse, o algoritmo bubble sort, né? Eu vou começar tendo um ponteiro, né? Vou repensar aqui por essa seta. Então, esse ponteiro aqui, a ideia é que esse ponteiro vai, ele vai indicar um desses valores, né? Então, ele vai, opa, peguei a vírgula junto ali. Então, esse ponteiro aqui, ele pode apontar para qualquer um dos valores dessa sequência aqui, certo? A gente pode começar apontando para o primeiro elemento, né? E apontando um por um, né? A gente pode ir incrementando esse ponteiro, né? Para apontar para o elemento adjacente em ordem até o último, né? No caso, o bubble sort, ele sempre vai querer comparar um elemento com o seu adjacente. Então, a gente vai querer sempre saber quem é, qual é o elemento que vem em seguida, né? Então, a gente vai comparar o elemento apontado com o que está a seu lado, né? Então, aqui, por exemplo, nós podemos começar do primeiro elemento. Então, comparo o primeiro com o adjacente, com o que vem em seguida, que é o segundo. Depois, comparo o segundo com o terceiro. Depois, o terceiro com o quarto. E assim por diante, até chegar onde? Até chegar ao penúltimo elemento. A gente não vai precisar ir até o último elemento, porque não faria sentido ir ao último elemento, já que o elemento depois do último não existe, né? Nós não temos mais nenhum para comparar. Então, o algoritmo bubble sort vai começar, geralmente, no primeiro elemento e vai incrementar um a um, sempre comparando ele com o seu adjacente, até o penúltimo elemento, que se compara com o último, então, completando todas as comparações, né? Claro, é possível se implementar também começando do segundo elemento, comparando com o anterior, né? E incrementando o ponteiro até chegar no último, que compara com o penúltimo, né? Então, seria uma outra forma de implementar. Geralmente, a gente começa do primeiro e vai até o penúltimo, né? A maioria das implementações que se vê online são assim, né? A gente também vai precisar de um, geralmente, né? Dependendo da linguagem que se trabalha, mas normalmente em C, por exemplo, nessas linguagens mais comuns aí, nós vamos precisar de uma estrutura para armazenamento temporário da variável na hora da troca, né? Então, quando eu quiser fazer uma troca, eu tenho que mover um dos elementos para um espaço temporário para abrir espaço para o outro que vai ser colocado no lugar dele, né? E assim efetuar a troca. Então, como vai funcionar o algoritmo Bubble Sort, né? Basicamente, a gente quer sempre deixar o menor elemento à esquerda, certo? Então, nós vamos comparar os dois elementos. Se o elemento menor estiver da esquerda, nada se faz e seguimos comparando o próximo e o próximo. Quando o elemento da esquerda for maior que o da direita, nós faremos a troca, ok? Então, vamos começar fazendo esse exemplo aqui. Menos dois é menor que três, então nada se faz. Três é menor que nove, então nada se faz. Já aqui, nesse caso, nove é maior que cinco. Nove não é menor que cinco. Então, eu vou fazer uma troca aqui. Para fazer essa troca, eu coloco, então, o cinco nesse espaço auxiliar temporário, né? Daí eu coloco o nove onde o cinco estava, e eu movo o cinco para onde o nove estava. Então, o resultado é que o nove troca de lugar com o cinco, né? Esse espaço temporário é só para, só serve esse propósito de permitir que essa troca seja realizada, né? A gente segue com as comparações. Aqui, novamente, nós temos uma inversão. E aqui, novamente, e aqui, novamente. Veja o que é interessante, né? O número nove, que é um número grande, ele vem sendo arrastado, né? Ele veio junto, desde que eu encontrei o nove, ele vem vindo junto com o ponteiro, né? Até o fim da lista, certo? Isso é o que dá um nome a esse algoritmo, é o bubble sort, já que os números maiores acabam indo como bolhas, né? Eles vão subindo até o topo, certo? Agora, claro, a ordenação não está completa, obviamente, a gente pode ver que os números ainda não estão completamente ordenados. A gente tem que, na verdade, repetir esse processo mais uma vez, e repetir as vezes, né? Repetir todo esse processo até que a gente encontre uma ordenação correta ainda. Então, agora, nós voltamos ao início e fazemos isso de novo, né? E sempre que a gente encontrar uma inversão, aqui já temos uma, né? aqui outra, percebam que esse menos oito, que é um número muito pequeno, né? Ele, eu só mexo nele uma vez, depois eu sigo, sigo viagem, né? Isso é um problema do algoritmo bubble sort, é esse, né? Que os números, apesar que os números grandes rapidamente se movem lá pra cima, né? Os pequenos demoram pra descer, porque eu tenho que, eles só descem uma casa a cada passada, né? Cada vez que eu passo com o ponteiro ali, ele desce apenas uma casa, certo? Aqui isso já está tudo certo, e eu sigo adiante. Vejam que eu já comparei esse set e esse nove, depois a gente vai falar sobre formas de otimizar o algoritmo bubble sort, mas só pra completar, então, vamos primeiro fazer essa ordenação aqui completa e ver todo o processo, né? Aqui novamente, continua tudo ok, agora o menos oito avança mais uma casa, ele vai ter que ir até o início, né? Eu vou ter que passar várias vezes até que ele chegue lá, né? E agora todos os elementos estarão já em ordem. Ok? Esse, então, é o algoritmo bubble sort, né? O que que ele deu pra se notar aqui? Primeiro, esse nove, né? O número nove, os números grandes, né? Principalmente, o nove é o maior deles, né? Eles vão ser levados na primeira passada e já vão pro final, né? Então, quando eu passar esse ponteiro, né? Eu vou acabar levando aos poucos, porque sempre que um número grande estiver à esquerda, ele vai ser passado pra direita e na próxima vez ele vai ser à esquerda de novo, né? Então, por exemplo, vamos criar uma situação artificial aqui. Imaginem que a gente tem o nove lá no início, trocar o nove com o menos oito, tirar o menos oito e botar lá no fim. Observem o que acontece com os dois. Observem o nove e observem o menos oito. Eu vou colocar o nove em vermelho e o menos oito em verde, pra gente observar bem o que acontece com esses dois elementos, tá? Então, observem agora. Eu vou tentar passar o vídeo de uma forma mais rápida, né? Pra vocês verem bem o que acontece com esses dois números, tá? Lá vai. Tchau, 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 tchau. Então, agora, talvez tenha ficado bem claro, né? Qual é o ponto fraco desse algoritmo, o que que acontece? Números grandes. Quando o número grande está à esquerda, ele passa pra direita, certo? Como o ponteiro se move pra direita no passo seguinte, o número grande que antes estava à esquerda passa a estar à direita. E ele pode, então, se mover à esquerda novamente. Então, ele vai sendo levado já na primeira passada. E ele vai parar onde? Ele para no lugar dele. Ele para onde ele tem que parar. O número grande, ele vai até onde ele tem que ir, né? O que eu quero dizer com isso é que se o número é maior, ele já vem pra última posição, né? Já os números pequenos, os números que são menores, eles vão precisar, eles vão ter que se mover apenas uma casa a cada passada. Então, eu tenho que passar com o ponteiro por toda a sequência pra que o número pequeno se mova uma casa pra esquerda. E depois eu passo de novo pra que se mova mais uma casa pra esquerda e assim por diante, né? Então, o algoritmo não é eficiente pra movimentar os números pequenos pro início, né? Há outro detalhe também de... que depois eu vou mostrar como fazer pra otimizar esse algoritmo, né? Primeira coisa, talvez alguns já tenham observado, é que como na primeira passada o maior número já... eu tenho segurança que o maior número já foi pro final, né? Porque seja lá onde ele for, eu arrastei... onde quer que esteja o maior número da sequência, eu vou arrastar ele até o fim. Então, se o 9 estivesse, digamos, aqui, né? Digamos que eu iniciei a sequência com essa... dessa forma aqui, né? Então, eu posso começar a comparar... assim que eu encontrar o 9, ele vai começar a ser arrastado, né? Então, aqui, eu já arrastaria ele, né? E assim por diante... Até que ele pare na posição final, né? Ou seja, o que eu posso concluir disso? Vamos recapitular, então. Se eu tô dizendo que... Quando eu tô passando esse ponteiro, se eu encontrar um número grande, ele vai ser levado pra direita. E se esse número é o maior de todos, ele vai, com certeza, parar na última posição, então, isso quer dizer que, na segunda vez que eu passar, eu não preciso mais comparar os dois últimos. Porque eu sei que o último já está correto, já é o número maior da sequência, ok? Então, na segunda vez que eu passar, eu posso parar no antepenúltimo, né? Eu comparo o antepenúltimo com o último, né? E na terceira vez, eu vou... Então, já que isso se aplica... Imagina, isso aqui é o mesmo problema de novo. Agora, se eu vou passar até o antepenúltimo com o penúltimo, né? Se eu vou comparar do primeiro com o segundo, segundo com o terceiro e assim por diante, até o antepenúltimo com o penúltimo, esse é, novamente, o problema igual ao inicial, onde o maior número que estiver nessa outra sequência, que exclui o último número, né? Ele vai aparecer na penúltima posição. Então, na terceira vez que eu passar, eu só preciso comparar até um antes desse também. E assim por diante, né? Então, cada vez eu vou comparar com uma sequência menor, ou seja, eu não preciso passar por toda a sequência, eu posso parar um pouco antes, tá? Essa já é uma primeira otimização aí do bubble sort, né? A gente não precisa, na verdade, passar por toda a sequência toda vez, a gente pode passar a primeira vez por toda a sequência, a segunda vez apenas até o antepenúltimo com o penúltimo, né? E na terceira vez, um antes desse e assim por diante, né? Então, essa é uma otimização que a gente pode fazer. Na realidade, existem... Se a gente for generalizar mais, se vocês pensarem um pouco, se não houve nenhum ponto de troca, se ela já está ordenada, quer dizer que eu não vou ter que trocar nenhuma vez, correto? Então, se a sequência já está ordenada, como é o caso aqui, e eu for comparando um número com o próximo, eu vou ver que em nenhum momento eu preciso fazer uma troca, porque ela já está ordenada, ou seja, se não há troca... Se os números já estão nas suas posições corretas, não há o que trocar de posição, né? Então, se eu não efetuei nenhuma troca, né, eu sei que eu não preciso passar de novo, eu sei que já está tudo no seu lugar correto. Isso significa que se eu passar com o meu ponteiro por toda a sequência e aqui no final eu não encontrar mais nada o que trocar, eu só preciso na próxima vez passar até o ponto da última troca. Vocês acompanham esse raciocínio? Por exemplo, tá, vamos bagunçar essa sequência um pouco aqui. Vamos ver se eu tenha os seis, os sete ingrativos aqui, para trás para cá, para lá, os sete aqui, ok? E só para colocar os sete aqui para a direita, eu vou deixar o nove, vamos lá no início. Pronto, vamos fazer isso. Então, imaginem que nós temos essa sequência aqui e a gente vai rodar o algoritmo, né? Perceba o que eu vou fazer. Aqui, esse nove, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Ele, a partir de agora, vai começar a ser arrastado, né? Até o final. Essa é a primeira passada, né? Então, estou fazendo a primeira passada, o nove vai sendo arrastado até o final. Percebam que como o bubble sort, parece que ele está lidando com o nove primeiro, né? Ele não ordena mais nada, ele coloca o nove lá na frente, né? Agora, a gente já sabe que o nove está na posição dele, né? Foi a análise que a gente fez anteriormente. Quer dizer que na próxima vez, eu posso vir apenas até aqui, não preciso ir até o final. Esses dois não preciso mais comparar, certo? Mas, o problema vai além disso, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, se eu passar uma segunda vez, eu só preciso gravar o ponto da última troca. E na próxima vez, daí eu só preciso passar até onde foi o ponto da última troca, porque se depois dessa última troca eu não troquei mais, quer dizer que a partir dali já está tudo em ordem, já está tudo ordenado, né? Vamos ver como isso funciona. Vamos começar agora aqui. Aqui a gente tem uma inversão. Fiz uma troca aqui, certo? Nessa posição. Essa foi a posição da última troca. Vou marcar a última troca aqui. Essa foi a última troca, ok? Vou botar em uma outra cor aqui. E vamos seguir. Aqui a gente vai ter outra troca. E essa passa a ser a última troca. E aqui outra troca. E essa passa a ser a última troca. O último eu já não preciso olhar, né? Eu já sei que eu não preciso olhar. Aqui eu vim até o fim de qualquer forma. Ok. Vou fazer de novo. Aqui eu preciso trocar, então, o 3 com o 4. E aquela foi a última troca nessa segunda passada, né? Aqui eu preciso trocar o 5 com o 6. E esta agora é a última troca. E notem que... O que vai acontecer agora? Eu marquei a última troca, certo? Como não há mais nenhuma troca a ser feita, agora, na próxima vez que eu passar, eu paro aqui. Eu não sigo adiante. Certo? Eu não preciso ir além da última troca. Então, agora... Eu vou comparar apenas até ali. E aqui eu paro. Não preciso mais continuar. Claro, aqui eu já estava na sequência correta, né? Mas poderia ainda haver alguma troca antes da última troca, né? Não depois. Por que eu sei que a partir dessa seta, desse ponteiro que aponta para a última troca, eu não preciso mais comparar? Porque a última troca aponta a última posição onde havia inversão, né? Então, se não houve mais inversão a partir dali, quer dizer que todos os dados a partir dali estão na ordem correta. Certo? Então, agora a gente vai tentar implementar isso aí, em linguagem de C, para ver como é que funciona. Ok? Então, eu vou começar um programa, um esqueleto aqui básico, né? De um programa em C. A gente vai querer imprimir alguma coisa na tela, então eu vou colocar este video.h, né? Eu vou colocar um e-mail aqui também. E a gente vai querer criar uma sequência. Então, para esse caso aqui, eu vou usar um array, né? Um array de inteiros. Vou chamar de array A, né? Vou colocar aqui... Oito inteiros, por exemplo. E eu posso, então, colocar esses inteiros aqui, aleatórios. Também eu vou querer ter uma função para mostrar esse array na tela. Vou chamar ela de show. Na essa função eu passo o array e o tamanho dele, né? Dentro desse looping, eu vou imprimir cada elemento. E ao fim dele, uma nova linha, né? Então, vou ter toda a sequência aí numa linha. Isso aqui deve funcionar, né? Agora, a gente pode chamar essa função para ver se isso aqui já está, pelo menos, funcionando. E tentar compilar esse programa só para fazer um teste inicial. Vou usar o comprador GCC menos o nome do binário o nome do código fonte compilou, né? Vou tentar executar. E está aqui a minha sequência. E agora? A gente quer implementar, então, o bubbleSort. Como é que a gente começa? Vamos escrever a função, né? Vou chamar o quê? Vou chamar de bubble bubbleSort. E para o bubbleSort, eu vou passar o meu array e o tamanho dele, né? Eu vou precisar de um ponteiro para ir apontando para cada elemento da sequência. No caso aqui, como eu tenho um array, eu posso usar o índice, né? Do array, ao invés de um ponteiro, de uma variável do tipo ponteiro, né? Mas o efeito é o mesmo, certo? Vamos começar com o jeito a forma mais simples e menos otimizada seria, por exemplo, ter um looping dentro de outro looping, né? Então, eu vou passar por toda a sequência passando por todos os números da sequência, né? E repetir isso para tantos quantos forem os números da sequência. Então, vou ter um looping dentro de outro looping. O looping interno seria esse looping percorrendo a sequência, né? Para uma variável i, certo? Então, esse looping vai comparar, né? Comparar se o valor contido no array na posição do ponteiro i se ele é maior ou seja, o da esquerda for maior do que o próximo o valor contido no array na posição i mais 1 né? Então, eu vou ter que fazer a troca aqui dentro eu teria que fazer a troca Aqui já deu para ver, então, que a gente não precisa ir até size, né? A gente vai até size menos 1 porque a gente compara com o próximo ou seja, a gente para no penúltimo, como a gente já tinha comentado, né? Eu vou precisar de uma variável auxiliar para fazer a troca, né? Então, eu vou colocar daí nesse caso a variável uma delas, né? Eu vou escolher um deles Pego, por exemplo, o a na posição i mais 1 e coloco nessa variável auxiliar aí eu pego e faço a troca entre o a na posição i e o a na posição i mais 1 quer dizer, o valor da direita passa para a esquerda nessa linha na linha 10 eu coloquei o valor da esquerda na posição auxiliar aqui eu coloco o valor da direita no lugar do da esquerda e por fim faltou só fazer auxiliar na direita e isso é uma passada isso aqui eu tenho esse esse looping vai passar então por toda a sequência uma vez eu tenho que fazer isso tantas vezes quantas forem o número de elementos que eu tenho então eu vou criar uma outra variável j em seguida, né? eu vou passar todos os minhas todo esse looping aqui uma tabulação para lá então só faltou aqui declarar a variável j e era isso né? esse aqui é o bubble sort ainda sem nenhum tipo de otimização né? vamos vamos tentar compilar ver se tem algum erro vamos ver se o compilador vai reclamar não reclamou agora faltou a gente chamar a função aqui, né? então eu mostro aqui as variáveis desordenadas e eu posso chamar aqui a função bubble sort para ordenar ordenar as variáveis em seguida ordenar a sequência, né? em seguida mostrar a sequência ordenada tentar compilar novamente e aí está né? é claro uma sequência de oito números num computador moderno é uma coisa rápida de qualquer forma então mesmo que ele não seja eficiente ele funciona em uma fração aí de milésimos de segundos né? aquela primeira otimização que a gente tinha comentado seria então ao invés no loop interno na primeira vez ele vai até ele vai comparar o primeiro com o segundo o segundo com o terceiro e assim por diante até comparar o penúltimo com o último né? por isso aqui sais menos um e não sais né? então ele para no penúltimo que ele compara com então ele vai ter i vai ser o penúltimo né? e vai comparar com o que vem em seguida do penúltimo que é o último né? então por isso que i para no penúltimo mas na segunda vez a gente já viu que ele poderia parar um antes e assim por diante então como a gente pode fazer isso? a gente pode na verdade por exemplo esse looping externo aqui ele começa com j igual a zero né? então a gente poderia e na segunda vez eu quero parar um antes né? e na terceira vez dois antes e assim por diante então eu posso colocar simplesmente menos j aqui certo? menos j por quê? na primeira vez né? j é zero então ele vai até o penúltimo mesmo né? que compara com o último na segunda vez j vai ser um então ele para no antepenúltimo e compara com o penúltimo né? e o último não é mais a gente nem compara mais né? então na primeira vez ele compara o penúltimo com o último né? na segunda vez ele compara o antepenúltimo com o penúltimo certo? e assim por diante isso aqui já seria uma otimização o algoritmo ele vai fazer menos comparações e deve funcionar ainda né? qual era a outra otimização que a gente percebeu? a gente notou que a gente pode marcar a posição da última comparação e daí na próxima vez a gente só vai até lá não segue adiante né? como é que a gente vai fazer isso? aí é uma transformação um pouquinho é simples ainda mas é um pouquinho só mais é ao invés de só colocar o menos j ali né? vai dar um pouquinho mais de trabalho né? eu vou criar uma outra variável eu vou chamar de n certo? eu vou ter uma variável n e eu vou ter uma outra variável que vai ser o novo n ok? e o n a primeira vez eu vou inicializar como sendo o tamanho menos um ok? e esse for eu vou transformar no looping while certo? eu vou dizer assim while n maior que zero tá? e esse n ele vai começar sendo size menos um e o novo n vai ser eu vou ter um novo n que vai ser zero e depois da sequência o n vai passar a ser o novo n ou seja n começa sendo tamanho menos um né? o novo n passa a ser zero e aqui depois da sequência o n vai ser o novo n ou seja zero a não ser que haja uma troca se houver uma troca aí esse novo n vai ser a posição dessa troca quer dizer que se não houver troca nenhuma o novo n é zero então depois da primeira passada esse looping se encerra agora se houver uma troca já esse a próxima a próxima vez ele vai ele vai apenas até essa troca então ao invés de desse looping interno seguir até a penúltima posição ele segue até n a posição n tá? então só recapitulando né? eu tenho n n marca qual é a última posição até que posição eu vou percorrer a minha sequência né? então na minha sequência lá né? então iniciei o programa né? eu começo com o meu ponteiro então incrementando e comparando e fazendo as trocas onde necessário e onde houver uma troca eu vou então colocar um novo n que é esse essa seta laranja aqui certo? toda vez que eu fizer uma troca eu vou marcar com a seta laranja aqui outra troca marco com a seta laranja ok encerrei o programa aqui não precisei mais troca nenhuma então a seta laranja é essa quando eu encerrei a sequência não encerrei o programa encerrei a primeira passada primeira sequência aí a seta rosa toma o lugar da seta laranja tá? e a seta laranja que é ou seja a seta rosa que era o n passa a ser o novo n que é a seta laranja e a seta laranja volta pro início e agora eu vou fazer a comparação apenas até essa posição então eu vou comparar esses números no caso aqui a sequência já tá completa já tá correto e eu não preciso seguir além dali né como não houve nenhuma troca o novo n ele não veio pra frente ele ficou aqui na próxima agora na terceira vez que eu fizer passar fazendo essa comparação dos números da sequência o n vai ser o novo n então vai apontar pro mesmo elemento que é o primeiro ou seja eu não vou nem começar a comparar eu não tenho eu não tenho nada a fazer ou seja o programa se encerra ok então isso aqui que a gente fez aqui então começo com o n sendo a última posição né nessa linha aqui em seguida eu o novo n ele começa sendo 0 que era a seta laranja lá no início né e eu vou comparar então nesse bloco aqui nesse for eu vou comparar o elemento com o próximo e onde houver uma troca aí o novo n passa a ser a ponta da troca se não houver troca nenhuma o novo n permanece sendo 0 e ao final de passar por toda a sequência n passa a ser 0 ou seja eu vou cair fora do looping while não tem mais nada que fazer a sequência já está em ordem se houve uma troca então o novo n passa a ser a posição dessa troca n ao final da sequência que eu tenho que passar por toda a sequência primeiro só o final da sequência daí n então vai ser a última troca o i a posição da última troca e daí eu vou na próxima vez eu vou começar então vou passar esse looping for vai ser de 0 apenas até a posição da última troca na passada anterior isso otimiza bastante esse algoritmo né vamos ver aqui como ficou tentar compilar compilou sem problemas executar tá aí continua ordenando nossa sequência sem problema nenhum certo espero então que tenha que essa aula tenha ajudado então a entender como funciona como funciona esse algoritmo aí que é tão conhecido né sempre sempre dos primeiros aí a serem estudados quando se aborda o tópico de ordenação de dados obrigado e até a próxima o o o Obrigado.